Quem gostar do vídeo não esqueça do like para ajudar o canal e comenta sua opinião Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho com ela Pra casa com a Gabriela